Atenção, manifestantes invadiram o plenário de uma Câmara de Vereadores. Mas que confusão é essa? Meu Deus do céu! Interromperam a sessão, invasão, dezenas de profissionais da Rede Municipal de Educação. Qual que era o protesto ali, Fábio Linhares? Tiago, essas dezenas de profissionais da Rede Municipal de Educação ocuparam o plenário. São manifestantes que chegaram a subir nas mesas, como a gente pode ver aí nas imagens. A sessão foi encerrada e os vereadores deixaram a Câmara. A polícia militar foi chamada e isolou a região, mas não houve confronto. A invasão aconteceu em protesto contra um projeto de lei que pode acabar com benefícios para os professores do Rio de Janeiro, de onde chegam essas cenas. Então, são profissionais muito revoltados, subiram nas mesas, gritam palavras de ordem e chegaram a interromper essa sessão na Câmara de Vereadores. Tiago? Olha que situação preocupante, né? Porque as pessoas têm o direito de protestar, comandante, mas dentro de um limite, né? Para não interferir nos trabalhos ali. Trata-se de uma casa legislativa, né? As pessoas podem, devem assistir, mas aí quando elas invadem o plenário dessa forma e a sessão tem que ser interrompida, acredito que elas passem um pouco dos limites, né? Não tenho dúvida, Tiago. E eu vejo aí flagrantemente uma falha da segurança, porque se você tem um assunto polêmico, um assunto que vai gerar aí uma certa, né, um desgosto por parte daqueles que são interessados, você tem obrigatoriamente que pedir um apoio da polícia, reforçar o policiamento para você poder harmonizar os interesses aí, tanto dos vereadores quanto das pessoas que estão sendo afetadas por um eventual projeto. Mas não dá para permitir esse tipo de situação. Falha grave da segurança que devia ter tomado providências antes de acontecer o fato. Acompanhe o trabalho do seu vereador. Aliás, é importante, vocês têm que saber em quem você votou, o trabalho que ele tem exercido, entrar em contato com o gabinete, mandar e-mail, assistir às sessões, mas não provocar tumulto e confusão como nesse caso.